Essa é uma Corsa Wego 1997 1.6, 16 válvulas, isso mesmo, motor do Corsa GSI. E no vídeo de hoje a gente vai ver esse carro por inteiro e descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, o maior mistério sobre esse carro aqui. Que é exatamente porque não vendeu tão bem esse carro aqui. Era numa época que, bom, peruas vendiam bem, tinha Paraty, tinha Pali Weekend, e era a época que o Corsa vendia bem. Todas as versões do Corsa vendiam bem, misteriosamente só essa aqui não. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre essa máquina aqui, impecável estado de conservação. Vamos falar da motorização, comparar com os concorrentes de época. Vamos falar do interior muito bem acabado, que dá um show de acabamento em carro moderno, sim senhor. Vamos falar aqui do porta-presuntos, também conhecido como porta-sogras. E é claro que a gente vai levar, dar um rolê e ver qual é que é. E fica até o final do vídeo, que tem minha nota aqui pra ela. E não tem lugar melhor pra gente começar a ver essa máquina aqui, Save the Wagons, do que a parte da frente. Também conhecida pelas pessoas mais legais como a Frenteira. É uma frenteirinha bem simpática, né, do Corsa nessa época, bem bonitinha. Também de época, você vê aqui o farolzinho já é integrado, não pisca, não é separado. E temos aqui também as nossas luzes de neblina. O que importa pra gente é que motorização existe a 1.6, 8 válvulas. Tem 1.6, 16 válvulas, que nem esse daqui. Mesmo motor lá do Corsa GSI, um pouquinho assim mais maneirado na cavalaria. E existia também 1.0, mas é melhor 1.6. E abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera. Mas antes, manta acústica aqui e só varetinha. Pra época, vou deixar passar. E aqui temos, então, pra mim, a melhor motorização que o Corsa já teve. Vamos aos números primeiro. É um motor 1.6 aspirado com correia dentada. Infelizmente, não é corrente de comando. GM e família 1 são 102 cavalos e 14,8 de torque a 4.000 giros. E com peso de 980 quilos, garante um 0 a 100, mais ou menos ali na casa dos 12 segundos. Praticamente o mesmo tempo que o Ford Territory. Ou seja, muito legal. Vamos medir aqui as coisas com os concorrentes da época. A Paraty e o Palio 0 a 100 está ali, ó, nivelado, igualzinho. Uns 3 centésimos mais lento que um, 2 centésimos mais rápido que o outro. Aí depende, né? Se você comer uma feijoadinha, você vai ser mais rápido ou mais devagar, né? Não. Ela está mais ou menos ali. Cavalos. Ela tem 2 cavalos a mais do que a Paraty 1.6 da época. E 4 a menos que a Palio Weekend da época. O torque, ela, bom, é mais ou menos ali. Está um pouquinho mais do que a Paraty e meio quilo a menos do que a Palio Weekend, né, galera? Só que ela é bem mais leve. É o que eu costumo falar. Não adianta você só ver cavalaria. Você precisa ver peso também. Esse carrinho é um carrinho bem leve, tornando bem mais, assim, esperto, né? Bem mais divertidinho de dar um rolê. Manutenção GM Família 1, super simples, super tranquilo de se manter. E é isso que finalmente chegamos aqui na belíssima traseira do Corso Wagon. Somos brasileiros e gostamos de traseiras, assim, redondinhas, bem bonitinhas. Eu gosto, acho bem simpática, né? Tem ali Corsa GLS 16 válvulas, para você saber que é a versão mais apimentada. Para abrir, você enfia aqui a chave, gira ou já deixa aqui aberto. Temos um porta-mala muito bem acabado, todo forradinho. Você não vê lá, tem lugar nenhum. Até que onde você tira e coloca a mala é forrada. É realmente um porta-mala bem primoroso. Eu estou bem impressionado, hein? Pega um carro popular de hoje em dia, tem um porta-mala assim? Não, não tem. É até forrado aqui em cima. Olha que bacana. Até aqui onde vai o triângulo, aquele fica numa bolsinha preso aqui, também forrado. Não é que nem hoje, né? Hoje os carros vêm num saco de lixo, o triângulo. Não, bem forradinho. Eu gosto que a gente tem uns compartimentos secretos aqui. Olha que bacana aqui, com várias divisórias. Sendo talvez o lugar ideal para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Fica tudo escondidinho. O step fica enfiado aqui embaixo desses nichos aqui. Não é roda de liga leve como as belíssimas rodas Aro 14 lá de fora. Mas é do mesmo tamanho. Não é pneuzinho de bicicleta. Já está bom. E pela época também não temos freio a disco nas quatro rodas. Na traseira, só tambor. Capacidade aqui, dá para você levar uns quatro presuntos. São 401 litros de porta-mala. E talvez, talvez, seja aí o motivo desse carro não ter vendido tão bem. Por exemplo, a Paraty tinha 437 litros. Mas a Palio Bicayn tinha 460 litros. É um porta-mala grande? É. Mas os outros eram bem maiores, né não? Talvez isso aqui tenha pesado. E é isso que finalmente chegamos aqui no banco de trás do Corsa Wagon. Se você não me segue no Instagram, orace. Porque se você seguisse, você ia saber que ia ter vídeo desse carro aqui. Bom, vamos lá. Temos encosto de cabeça e cinto de três pontos. Só para quem vai nas pontas, no meio, cinto abdominal e zero encosto de cabeça. Zero também em um número de airbags. É outra época, né galera? Não dá para comparar. Agora, tem coisinha aqui que é muito melhor do que de hoje, inclusive. Porque se ligue no veludinho do banco, ó. Olha esse veludinho, galera. Olha que coisinha linda, hein? Olha isso. Temos que lembrar que o Corsinha é um carril de entrada, né? Pega o Onix aí, vê se tem banquinho de veludo. Tem? Não tem, né galera? Não tem mesmo. Outra coisa que é bem legal é que a gente tem uma regulagem aqui, ó. Para deixar o banco em três niveizinhos diferentes. Aí aumenta ali um pouco mais. Ó. O espaço para cá, né? Ou o espaço ali no porta presuntos. Você regula do jeito que você quiser. Bem legal. Isso também. Legal também é isso daqui. Olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui. Olha o C.P.Q.P. Chupa essa manga. Virtus. Olha o C.P.Q.P. Para todos. Eu mostrei um Virtus. Não sei se dá para vocês verem. Mas tem um Virtus parado ali. Ele veio me observar. Para ver se eu ia falar. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Falei. Pronto. Acabou. Vamos falar aqui da qualidade da porta primeiro. Vidro um toque para descer, ó. Janela não abre inteira. Um toque para subir também. Ô, louco, hein? Agora o que impressiona mesmo, ó. É a qualidade aqui, ó. Tudo veludinho. Olha, galera. Que carro que tem isso hoje em dia. Nenhum. Aqui não temos parafuso aparecendo. Mas aqui, infelizmente, temos dois, né? Na falta de um. Tem dois. Mas olha. Olha essa qualidade, hein? Olha. É outra época, né, galera? Não temos aqui borrachinha na porta, infelizmente. Só aqui mesmo. Aliás, outra coisa que a gente não tem é iluminação aqui, infelizmente. Mas sabe o que a gente tem nesse carro? Se liga nisso. Regulagem do cinto aqui. Da altura do cinto, galera. Pois é. Compre um Cruze hoje. Zero km. Não tem nem para o motorista. Temo para quem está aqui atrás. Olha só que bacana, hein? Bacana demais. Vamos falar aqui do espaço para os joelhos. O banco da frente está regulado. Para mim, como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa. Olha aí, galera. Me sobra aqui três dedos e meio, vai. Não é muito espaço. Nisso, os carros atuais são melhores. Eles são maiores. Realmente. Estou confortável? Estou. Mas não sobra muito espaço. Túnel central não é muito alto, né? Você vê que não tem nada aqui também, né? Tudo no carpete mesmo. Mas assim, dois adultos viajam bem, com certeza. Se for fazer uma viagem de três pessoas, aí talvez eu acho que vai ficar um pouco mais apertado. Vamos lá na frente ver qual é que é. E eu tenho que dizer que esse banco da frenteira que me traz muitas nostalgias, né? A gente teve Corsa em casa. Meu pai teve um Corsa Sedan, que depois foi da minha irmã, ficou na família há muitos anos. Eu tive uma picape Corsa 1.6, que era um foguete. Ainda quero achar uma. Uns pneuzinhos bem legais. Claro que é tudo plástico, né, galera? O Corsa era um carrinho popular, mas tudo bem encaixadinho. Você vê, ó, tudo bem ergonomicamente bem pensado, inclusive. O que é bem bacana, né? Você vê, esse painel aqui, inclusive, foi inteiro usado no Tigra. Tem vídeo aqui no canal também, o que torna o Tigra um carrinho bem bacana para ser comprado e usado, né? Um carro raro e de manutenção fácil. Mas enfim, banco de veludo bem confortável. Gostei aqui, né? Inclusive, a gente tem ajuste de altura, mas não é por um botão? Não, 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 não. É uma manivela, igual a gente subir vidro, assim, ó. Uma manivelinha muito engraçada isso. Bem bacana, bem peculiar. Vamos falar aqui da qualidade da porta. Que se era boa lá atrás, aqui também vai ser, ó, tudo veludinho. Galera, que gostoso. Olha, olha a qualidade disso daqui. Ai, meu Deus. Tem um parafusinho aparecendo aqui só. Apenas, ah, não, tem outro aqui. Me confundi. Todos os vidros elétricos, um toque, fica aqui. Aqui é a travinha para criança. Se você está com dúvida, tem uma criança aqui para você saber o que faz. E também retrovisor elétrico. Isso daqui não era muito comum na época, não. Só ficou devendo aqui ter borrachinha para ajudar na isolação. Só tem aqui mesmo. Ó, muito bem acabado, hein? Ó, ó. Ó o Virdes ficando com inveja ali, ó. Ó, Deus me livre, hein? Inveja mata, hein? Aqui do lado, a gente tem aqui farol de neblina. Aqui regulagem, né? Do facho do farol. Bem legal. Um carro dessa época tem isso, hein? Estou surpreso. E aqui, para ligar o farol. Olha o barulho que esse carro faz quando você deixa o farol aceso com a chave no contato. É, quase que uma sinfonia. Exagerado, né? Também achei. Vamos falar aqui do volante, então. Esse aqui já é o segundo volante, né? Da linha Corse. Tinha aquele mais simplesinho. Esse aqui, bem mais bonitinho. Como eu disse, não temos airbag, só buzina normal mesmo. Inclusive, infelizmente, não temos regulagem de nada no volante. Nisso, os carros atuais são melhores, né? Qualquer carro já tem. Aqui, não. Pelo menos, você regula o banco. Então, dá para você meio que se ajustar, né? Não temos farol automático. Obviamente, nem limpador, nem retrovisor fotocrômico. Óbvio, pela época do carro. Né, não? Mas, olha que legal que a gente tem aqui o TID. Que é, assim, um calendário com temperatura externa, né? Bem bacaninha aqui. Inclusive, ele tem a função do rádio também. Deixa eu já adiantar, já mostrar o rádio aqui para vocês. O rádio aqui, que era original da época, né? Bem bacana, com CD. Olha aí, que raro, hein? O bacana é quando você liga o rádio, aparece aqui. O que você está ouvindo? A estação. Bem bacana. Você coloca o CD dos Mamonas Assassinas. Aparece aqui, Pelados em Santos. Bem legal. Bem bacana. O que, convenhamos, não era nada comum para a época. Nada comum para o segmento. É engraçado como a Chevrolet sempre, assim, fez esse passinho à frente nesse segmento, né? Primeiro fez isso. Aí no Onix, por exemplo, foi o primeiro carro popular que tinha uma central multimídia com tela e tal, né? Olha aí. Começou aqui. Muita gente vende, né? Anuncia a Corsa. Coloca lá. Computador de bordo. Gente, isso aqui não é computador de bordo, tá? Mostra hora, data, temperatura e música só. Não é computador de bordo, né? Pera aí. Calma lá, amigão. Descendo aqui mais um pouquinho, temos as saídinhas de ar aqui. Você fecha por aqui. Temos aqui o botão de pisca-alerta. Eu adoro como é bem colocado esse botão. Numa emergência, você já, pum, aperta aqui. Bem bacana. Aqui temos as saídinhas de ar. Esse carro não tem ar-condicionado, senão ficaria aqui, né? Isso aqui é o desembaçador traseiro. Você puxa. Se tivesse ar-condicionado, ficava aqui. Você puxava que você recula se o ar vem lá de fora ou daqui de dentro. Inclusive, temos um porta-luva de tamanho muito bom. Só ficou devendo mesmo ser iluminado. Aproveita que não é iluminado. Guarda ali o telefone da sua amante ou do seu amante. Ali ninguém vai ver. Se você está assistindo esse vídeo com a sua namorada, com o seu namorado, ele ou ela deu risadinha, tem culpa no cartório. Pode bater, pode bater que eu autorizo. E caso o espaço não seja o suficiente, tem uma bandejinha aqui embaixo para você deixar alguma coisa aqui que você queira. Voltando aqui mais um pouquinho, a hora que você vem aqui, você abre e revela-se aqui uma tomadinha 12 volts, também acendedor de cigarros. E o cinzeiro eu gosto, porque você esconde aqui quando você não está usando. Acho bem bacaninha. Tem aqui um porta-breguenites. Seja lá o que você quiser colocar aqui, dá para você colocar. Tem um espacinho bacaninha, né? E aqui o câmbio. Eu gosto muito do câmbio do Corsinha. É um câmbiozinho bem gostoso. Bem troquinhas, bem encaixadinhas assim. Bem gostosinho mesmo. Acho um câmbio bem competente. Lucão, eu vi aí um Corsa Sedan automático para vender. Vale a pena comprar? Não, não. 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 Não, não, não. Deixa quieto. Manual. Fechou? Temos aqui... Não, não temos. Infelizmente, não temos aqui um console central entre os bancos. Então, carpete aparece, infelizmente. O que era normal para a época e para a categoria do carro, né? Mas não custava nada ter colocado alguma coisinha aqui. Fica carpetão aqui, né? Se alguém comer um Cheetos aqui para tirar a sujeira, vai ser complicado. Eu gosto que o freio de mão, ele é em Z aqui, assim. Ele faz uma curvinha aqui. Bem bacaninha. A chave é normal, né, galera? Era a chave de GM da época. Vamos ver aqui o painel de instrumentos. E é isso aqui, pneuzinho bem completo. Gosto da iluminação aqui. Bem bacana. Temos aqui o nível de combustível. Esse carro só a gasolina. Aqui algumas luzinhas. Luz da injeção. Vamos ligar para ver se apaga. Apagou! Assim que eu gosto, hein? Aqui conta giros bem grande. Velocímetro. Olha como o carro está zerado. 64 mil km original. E aqui, temperatura do líquido de arrefecimento. Você vê um painel simples. Mas é bem completo. Olha aí. Tem tudo que você precisa ver. Vamos ver aqui se temos espelhinho. Infelizmente não, né? O que é bom. Se você for feio assim que nem eu, você não precisa ficar se olhando. Tem iluminaçãozinha aqui. Tem espelhinho aqui para o carona. Mas sem iluminação também. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar esse carro então. Dar um rolê e ver qual é que é. E eu já vou adiantar que é um carrinho bem esperto. Vamos falar de consumo também. Que é um dos grandes pontos positivos. Esse carro aqui, galera. E se 1.6, 16 válvulas andava assim. Pau, pau com a Paraty. Só que com a Paraty. 2.0. Não com 1.6. Calma. Vamos lá dar um rolê. E eu já falo melhor sobre isso. Bora lá. E é isso aí, galera. Olha a gente a bordo do Corsa Wagon. Galera, esse motorzinho aqui é muito espertinho para esse carro, hein? É muito espertinho, olha. Você dá uma pisadinha, o carrinho vai, cara. E é gostosinho de dirigir, gostosinho de trocar marcha. É um carrinho bem legal. Você soma isso com um bom porta-mala. Tudo bem. É o menor dos três? É o menor dos três. Mas é um bom porta-mala. Dá para levar ali uns cinco presuntos. Você soma isso também a um consumo baixo de combustível. Lucão, qual que é o consumo? Na cidade, 10. Na estrada, 14. Nada mal. Nada mal. Se você parar para pensar que ele tem um bom desempenho. Se você parar para pensar que ele é um carrinho bem espertinho de dirigir. Se você parar para pensar também que ele tem uma manutenção bem acessível. Bem relax, não só de preço, mas também de disponibilidade de peça, né, galera? E é um carrinho muito bem acabado. É isso. Você está procurando um carrinho para a família, acabou. Quer gastar pouco, manutenção baixa e tal. Cara, é um carrinho bem legal. Não vai passar sufoco de desempenho para fazer uma ultrapassagem. Nada disso. É um carrinho, cara, bem completinho. Eu gosto muito desse carro. Eu gosto bastante desse carro. E é engraçado, né? Que era uma época que se vendia muito Paraty, se vendia muito para o Weekend. E se vendia toda a linha do Corsa bem. Menos esse carro aqui. O que resulta hoje em ser um pouquinho difícil, né? De você ver pela rua rodando mesmo. Venderam poucos. Mas eu gosto desse carrinho. Eu gosto bastante. Ainda mais nessa versão aqui, 1.6 E6. Esse motorzinho é muito endiabrado, cara. Um motorzinho legal de dirigir. Anda bem. Tem... Olha, olha, olha. Ele desenvolve bem. Isso que é legal. Você se empolga andando com o carro. O cara é um carrinho bem legal de guiar. Bem legal. Injustiçado pra caramba esse carro pelo mercado, olha. Vou te falar uma coisa. Se você achar um desse usadinho, hein? Tudo bem que esse daqui é... Exceção à regra, né? 64 mil km originais. Tá na mesma família desde zero. Mas, cara, que carrinho legal. Olha, olha. Olha, você não fala que é um carrinho 97, não. Muito bacana. Muito bacana. Direçãozinha hidráulica, né? Mas como é um carrinho tão leve. Parece até que elétrica. De tão levinha que é. Bem bacana. Suspensão trabalhar bem também. Aguenta também o tranco. Cara, é realmente um achado. É realmente um carrinho bem legal, viu? Gastando pouco, você tem um carrinho bem completo. Então, Lucão. E aí? Um desse. Um Corsa Sedan. Um Corsinha hatch. Qual que vale mais a pena? Pra mim, esse daqui. Porque o Egon é legal. Porque você tem a praticidade, né? De você ter aquela tampona igual do hatch. Só que com um porta-mala bem maior, né? O Corsa hatch tem um porta-mala bem pequenininho. Esse aqui tem um porta-mala bem bacana. Eu acho esse carrinho bem legal, viu? Sinceramente. Lógico que, né? As 1.616 válvulas vão ser mais difíceis ainda de achar. Se a grana não der, ou se você não achar, quiser pegar a 1.618... Olha como é que anda, bicho. Se a grana não der e você quiser pegar uma 1.618 válvulas, pode pegar também. Só não pega 1.0, não. 1.0 é fraquinho. É um carrinho bem legal, galera. Bem legal. De qualquer maneira, galera, vamos nos aproximando aqui pra nossa prova de fogo. Duas pessoas a bordo. O ar não está ligado porque não tem ar. Então, o ar não está ligado. Mas vamos lá, ó. Manter aqui a terceirinha, passar aqui a cinquentinha por hora. Olha que molezinha. Acabou. Nem treme. Está pedindo mais ainda. Galera, olha, hoje, dependendo aí do mercado, você compra um carro desse aí, 12, 10, 13. Depende aí do estado de conservação. Vou te falar, vale muito a pena. Vale muito a pena. Super aprovado. E essa foi a Corsa Wagon. Um carro que sim, pra mim, foi muito injustiçado pelo público. Um carro bem acabado. Um carro fácil de manter. Manutenção super barata. Acha a peça até na padaria da esquina. Um carrinho bem legal. Se você achar uma pra comprar, vale a pena. Pra caramba. Mecânica muito confiável. Um carro que não bebe muito. Bem acabado. Tem umas soluçõezinhas bem legais. Nota 8,5. Se você procura um carro grande pra sua família, não quer gastar muito, está aqui. Pau pra toda obra. Aguenta o tranco. E é um carrinho bem bonitinho. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima. Valeu!